Música 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 Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Estamos aqui no encontro no Moca Plaza Shopping, número 57 aí, encontro mensal de carros antigos galera E bora lá ver as novidades aqui, já fazia um tempinho, nós não víamos filmar aqui né, então, bom enfim, já estava com saudade de filmar aqui o encontro Vamos ver as novidades, o que tem aqui para mostrar para vocês né, e além disso, sejam todos bem vindos a nossa comunidade Se inscreva no canal, dá like, compartilha, galera tem muitos vídeos legais aí no canal Então, olha, vai ter muitas coisas bacanas para vocês aí, nós saímos um pouquinho da rotina né, para a galera aí que já é inscrita do canal antiga Mas eu creio que semana que vem a gente já volta aí com os quadros, com as coisas tudo certinhas para vocês tá galera Mas aproveita esse momento que a gente deu uma saída da rotina, para apreciar, para ver coisas diferentes e ter um ótimo entretenimento Bora lá ver esses carros aí que são muito legais, acompanha aí Aí rapaziada, para começar um Fordão aqui, é Ford esse? É ó, nem sabia e já acertei ó, um Fordzão aí ó, é rapaziada, coisa mais linda Esse é antigo hein galera, ó, coisa mais linda Esse é antigo Hoje nós vamos mostrar as coisas antigas para vocês, também da década de 80 e 90 aí né Olha que legal aqui, um dojão, uma picape doj Essa é raríssima de vir em algum encontro hein rapaziada Ambulância aqui ó, eita Vamos mostrar para vocês aqui Olha só que legal rapaziada, é rara essa picape de achar e encontro hein, olha que coisa mais linda Bonita hein rapaziada, olha Legal né Bicolor né, misturado vermelho com branco, muito legal Cheio de caranga aqui galera, antigona Olha só esse daqui, primeira vez que eu vejo no encontro aqui também Galera Mercury né, lindo demais A interna também né, preto com interna Eu acho que é branca com vermelho, mas tá parecendo um beige ali Quando eu peguei esse carro, trouxe para os Estados Unidos Esse aqui a gente já filmou algumas vezes, já teve filmagem Esse Cadillac De alguns encontros que nós já fomos Olha que legal rapaziada, só coisa Clássicos antigassos galera Cheio de cromo, fica bonito, olha Olha que legal, duas antenas Uma aqui ó, não sei se vocês vão conseguir pegar Olha lá E outra aqui Muito legal rapaziada, olha isso aqui Tá dando vazamento mesmo? Não Gente Chique hein Galera tem muita coisa boa aqui Capaz a gente até se perder aqui né Mostrando para vocês Olha isso aqui que pequenininho, diferença né De um com o outro aqui Alô, as quatro chegou com a linha aí Ah não Isso aqui é Mustangão antigo Rapaziada, hoje tá cheio de coisa boa O palão Galera Muita coisa diferenciada Olha esse Chevrolet que louco Caramba Tem a caramba aqui, uma é mais diferente que a outra Estão afim de assistir carro antigo? Hoje é carro antigo que vocês vão ter É meus queridos Olha só Mais picape aí Da década de 60, 70 né Aqui ó Esse daqui o Genival Pastorzão Olha que curte Olha aí Genival Ruralzona Especialmente Ele ama esse carro aqui Aí Pastorzão Olha pra você Que coisa mais linda Essa tá bonita Olha isso Bicolor Linda, linda, linda Interna marrom Linda demais Ó Se bobear é até original O espelhinho aqui Retrovisor Linda, hein? Bração Bração, Pastor Essa vai pra você Os clássicos aqui, rapaziada Coisa mais linda Olha isso daqui Uma D10 D10 é a diesel, né? Linda, linda, linda Linda, linda Essa aqui já é da década de 70 80, né? Os opalões aqui Também não vamos deixar de mostrar Aqui é uma ala que o pessoal fez Olha que legal Só de opala Vamos passar rápido, galera Porque senão o vídeo vai ficar muito, muito comprido Mas, ó É uma ala Só de opala Infelizmente não vou conseguir filmar todos os carros aqui Não sei se ficar uma hora e meia de vídeo aí Duas horas Porque, galera Tá lotado, lotado, lotado Tem algumas pessoas que já foram embora Agora são 10 horas Agora umas 10h20 mais ou menos Mas tá cheio Teve gente que ficou de fora aqui hoje Não conseguiu colocar o seu antigo aqui dentro Olha que coisa mais linda, rapaziada Esse tá chegando, ó Ou tá indo embora, não Acho que deve estar chegando Galera, tem muita coisa boa aqui Vamos logo, você tá até vendendo Esse deve ser um GL, um CL Um basicão de época Vamos ver, rapaziada Vamos ver que tem bastante coisa aqui Pra nós filmarmos pra vocês Olha isso aqui, coisa mais linda Cadillac Ó, até no retrovisor tem o nome dele Gente Que coisa mais linda, ó Chique, hein? Aqui uma Veraneio Que a galera gosta bastante, ó Tem as motos também, ó Lambreta Tem tudo aqui Essa tá rebaixada, hein? Isso aí, rapaziada Coisa linda Coisa linda Aqui temos alguns Carman Guias Qual Meu pai já teve Lembro bastante Tem uma foto do meu pai lavando o dele Aí, ó O pai teve um desse daqui, ó Vermelho Carros da época, né, rapaziada Bastante Aqui tem uma ala bem grande Só de Volkswagen Olha isso que legal Interna clara Volante de madeira Volante de madeira Volante de madeira O famoso Herbie, tá bonito esse hein, parabéns ao dono aí, lindo, 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 está bem original do filme Santana Unquanto, essa é bonita hein, brancou na galera, a coisa mais linda, tá aí ó Bonita hein, vamos mostrar a traseira aqui ó Muito legal né rapaziada Cheio de fusca aqui, tem bastante galera filmando aqui também para os seus canais Vamos lá, agora a gente vai ter que achar coisas específicas para mostrar para vocês galera Tem muita coisa Puma Passatão Bastante coisas top, olha tem uma picape antiga aqui galera, vamos mostrar para vocês Olha só isso aqui que linda As placas ó História das placas, olha só História das placas Picape aqui ó Que bacana galera, olha E aqui tem as datas ó, de quando foi o período ó De 1928 a 1941 Aí mudou para essa daqui ó, de 1941 a 1969 Aqui na 1970 ó, essa eu lembro A 1990 Aí foi para essa daqui ó, de 1990 até 2017 Essa ficou um período grande hein Aí depois mudou para atual agora Aliás, 2018 né Ali foi de 2017, essa já mudou para 2018 E aí a formato da placa preta em 2018 Legal hein rapaziada, deu uma atrapalhada aqui mas vocês entenderam né Gente que coisa linda hein E é Xambra Lé Rapaziada Os carrinhos eram apertados né, mal cabiam duas pessoas Isso aí galera A galera já indo embora Olha o palão ali Aqui é uma, acho que eu já mostrei para vocês né Uma ala só de opala, muito bonita Um santanão, esse aqui a gente não encontra muito também no ponto Bonito hein Monzão As rodas cataveito do Vectra Bonito hein A gente vai ter que correr aqui Porque a galera já está se despedindo A barca chegando aqui ó Eita nóis Chique hein Barulho da calotinha A BM aqui também, da década de 90 Bonito hein Ó aqui tem umas coisas diferenciadas galera Esse cordão ó Conversível Um cadete também Muita coisa bacana rapaziada Homegão Homegão é chique hein Olha lá miniatura Tá vendendo um omegão Tá vendo o meu tanhado Vai em Santo Amaro É, tá pedindo 150 reais Bonito, hein, rapaziada As costuras vermelhas no banco Coisa mais linda Ó É chique, hein Peraí, peraí Ó, colocou LED, rapaziada Olha que legal Coisa linda, hein Show de bola Galera, tem muita coisa diferenciada aqui Muita Aqui o escortão que a gente ama Uma coisa mais linda Um branco pérola, né Bem perolizado mesmo Não é igual Dos nossos dias de hoje Que Ele é um branco pérola Mas não é tão assim, né Coisa linda E pra todos os gostos aqui, rapaziada Todos os gostos Mercedes Rapaziada Coisa mais Chevetão Outro cadete Olha que coisa linda Aqui, ó Só invernizou Vamos embora Vamos embora Ó Essa famosa ratoeira Que o pessoal chama, né Muito legal E os carros diferenciados, ó Muita coisa legal, rapaziada Esse daqui eu lembro no interior Que tinha um Passava perto da casa da minha avó Tem um dronezinho passando por aqui Miura, né Famoso Miura Esses carros sumiram, galera Sumiu Que o sol, tá Gente, como estamos contra o sol Não dá pra mostrar muito Mas coisa mais linda, hein Rapaziada Olha por dentro Meu Deus Até o painel Esportivo da época, né Rapaziada Da década de 80, 90 Ó Variante Variante Coisa mais linda também, hein Beijinhas Essa cor sumiu do mercado, né Não tem mais essa cor no mercado Sumiu Fouqueta Essa aqui também é difícil de achar, ó Picapezinha da Fiat 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 Premium, né Se não me engano É esse nome Nem lembro, mas Na Fiorino Fiorino Fiat Premium, não Fiorino Que é aquela Que é coberta, né De firma De firma mesmo E a picape, ó Legal, né Show de bola Uma BM Coisa linda Coisa linda aqui Os Unos, ó Bastante Uno Aqui A galera se ajuntou Ah, um Ninho Outro Uno 1.6R Outro Uno 1.6R É Trocou o volante Bonito Coisa linda, hein Os carrinhos gostosos Esses daí Da Fiat Olha o tipo 147R Picape Picape Mas cheiro aqui A venda De Vintona Eita De Vintona Coisa mais linda No caso aqui É a A20 Custom Top, hein Rapaziada Temos um Monza Ali Aqui outra A20 Olha essa cor Que diferente Acho que o rapaz Deve ter mudado A cor dela Nunca vi uma Dessa cor Um verde Limão Não Um verde bem claro Eu nem sei qual verde É esse Mas linda, hein Rapaziada Aqui temos Mais clássicos Antigos Ó O Alfa Romeo Outro ali Eu nem sei qual que é Mas tem a miniatura Nossa Belina Das primeiras Das primeiras Olha rapaziada Isso é muito raro De achar Encontro Aqui Corcel Nós já filmamos Esse Corcel Aqui na Moca Eu também Meu pai teve um decibégeo Meu pai teve um decibégeo Olha Olha Eita Que dó Mas tá aqui Tá aqui Agora esse Monza Que zero Galera Coisa mais linda Eu gosto de Monza Também Era na época Que eu era criança Década de 90 E 80 Coisa linda Ai 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 Ainda bem Ainda bem que Deus Não dá asa cobra Né rapaziada Senão já tinha Monza Tinha uma garagem No mínimo Com uns 10 carrinhos Antigos Que eu gosto Pior que você é uma pessoa Só Como é que você vai Dar manutenção Neles Olha só que coisa Diferenciada Cheque hein rapaziada Motorzão Tem bastante coisa legal Rapaziada Aqui Aqui tem uma ala Aqui Temos as caranguinhas Mais antigas Já cansa Olha como abriu o motor Que legal rapaziada Ah não É um porta mala Olha Interessante Interessante Muito Legal ai Meus queridos O BN aqui Aqui ta cheia Essa ala Aqui Bastante coisa né rapaziada Tá cheia aqui hoje Aqui é mais uma ala Com opala Bem legal meus queridos É muita coisa boa aqui né Se for pra gente Mostrar tudo Não dá nem pra ficar parando É só mesmo Passando ai Porque tem muita coisa legal A Bonanza Olha que coisa mais linda Outra rural Rural É o genival que gosta Rural é com ele Isso aí rapaziada Pra vocês Verem como ta lotado Até lá em baixo Onde nem vê Tudo isso aqui Só de carros antigos Galera Olha só Escadete Que lindo As BBS Golzinho GTS Cadê tão conversível Apaziada Temos Camaro Aqui também Nós fizemos um vídeo Provavelmente Vamos soltar no sábado Da despedida Do Camaro No Brasil Um vídeo sensacional Com Camaro De corrida Galera Vocês vão amar Assistir esse vídeo Provavelmente Eu vou soltar no sábado Foi lá em Jundiaí Na concessionária Chevrolet Nós fomos filmar lá A despedida Do último Camaro A gasolina No Brasil Legal hein rapaziada Não perca esse vídeo não Que ta Sensacional Orientação aí Da Gabriela Ela ficou pegando No meu pé Que eu chamei ela De Gabriela A Gabriela Que foi nos apresentando O último Camaro A gasolina No Brasil Qual nós filmamos E vamos estar mostrando Pra vocês Ó outra Bonanza Que legal né rapaziada Eu to correndo aqui Mas esse vídeo aqui Acho que vai ficar Uma meia hora E 40 minutos Galera Pra quem curte mesmo Gosta Tem muita coisa legal Aqui ó Os Os V8 Aqui olha que legal Maverick Gurgel Nossa Olha isso daqui Esse eu nem sei Qual que é Lindo 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 Hein rapaziada Olha só Tem carro que eu nem sei o nome Ai ai Mas é normal né galera Ninguém sabe de tudo Nessa vida né Os clássicos ali ó Aqui já tá uma ala final Olha só Esse Ford Se não me engano É o Mundell né Acho que é isso Ou Taurus Não é o Taurus né É ó Tem um aqui Transformado pra táxi Lá na frente Se daí a gente mostra pra vocês Também Logos Bastante coisa legal Rapaziada Mais Chevette Olha que belezinha Evolution Subarão Coisa linda hein rapaziada É isso aí Olha o cadetão personalizado aqui ó Três fideiros de carro pra trás com a mão levantada Bonito Bonito Rapaziada Olha que apareceu aqui Uma Ferrari Olha só que linda Olha só que linda Coisa linda hein Ferrari aqui no meio dos Antigos da década De quarenta Cinquenta Olha só Linda 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 Olha aqui o que eu falei pra vocês ó O Taurus né Em forma de táxi Olha que legal Bem americanizado ó Escalotinha Bem legal Aqui tem Um mercado de lanternas Uma feirinha né Também aqui ó Que você pode achar peças Pros seus Carros antigos Olha só que legal Coisas de época né Tem aqui Tem aqui Deve valer uma fortuna né Mas tem aqui galera Legal Temos a loja do Roberto Aqui também 72 Aqui rapaziada Agora vamos filmar Olha que legal Focus Da escala 1 por 24 Muito bacana Da loja do Roberto Rapaziada Olha Coisa de madeira Pra quem curte Muita coisa legal Aí rapaziada Pra quem quiser É só procurar lá A loja do Roberto 72 Olha que áudio Coisa mais linda A gente tá contra o sol Atrapalha um pouco Olha esse fusquinha Que legal Só procurar lá Rapaziada Aí ó Miniaturas do Roberto 72 Aqui é o endereço Só ir lá galera Olha 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 . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL